Bem, eu sou o professor Ronan. E eu sou o professor Fernanda. Eu trabalho com o ensino infantil e o fundamental 1. E eu trabalho com o quinto ano e com o fundamental 2 nas aulas de educação física. A gente está passando por um momento muito difícil, né? Inclusive eu espero que estejam todos bem, vocês e os seus familiares, com esse isolamento social. A escola está fazendo o todo possível para a gente manter a nossa rotina de estudos, né? Aí está retomando. E a gente vai ter um pouquinho de dificuldade com as nossas aulas, né? Porque a educação física se trata de uma disciplina voltada mais para os esportes coletivos. Mas estaremos fazendo o nosso melhor também para dar continuidade no nosso trabalho. Lembrando que nós professores não somos youtubers. Mas faremos possível para estar continuando aí com vocês, tá? Como a Ana falou, né? Nossa disciplina é voltada mais para os esportes coletivos em geral. Então, para a gente poder estar conseguindo levar um pouquinho de atividade física para vocês dentro de casa, para poder estar praticando dentro de casa, nós vamos trabalhar um pouquinho o exercício funcional e alguns exercícios para a criança mesmo, né? Voltado para a coordenação, enfim. Aí a gente vai estar tentando fazer o melhor aí para vocês, ok? Então é isso, pessoal. Para a gente dar início à nossa aula, nós vamos começar com o alongamento, né? Porque é muito importante o alongamento antes de qualquer atividade física para dar a sequência na aula depois. É o primeiro alongamento que a gente vai fazer. A gente vai ficar bem lá na pontinha do pé. Estica os braços, joga lá em cima e a gente vai contar até 15, bem devagarzinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Soltou, girou o pescocinho para um lado, vem devagar. Para o outro lado. Bracinho aqui na frente do corpo, mão lá no cotovelo e puxa para junto. De novo, vamos contar até 15. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Mãozinha lá no ombrinho aqui atrás, pega com a mãozinha o cotovelo e puxa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Trocou o lado, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze e quinze. Lá na frente, estica o bracinho, pontinho do dedo para baixo, puxa, mantém o bracinho bem esticado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Trocou a mesma coisa com o outro lado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze e quinze. Abre um pouquinho as pernas, bracinho lá em cima e joga tudo para o lateral. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. E para o outro lado, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze e quinze. Agora o professor Ronan vai alongar para a gente a parte de baixo do corpo, membros inferiores. Então vamos lá? O pessoal juntou as pernas, nós vamos descer, sem dobrar o joelho, vai entrelaçar os dedos na perna atrás e segura. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze e quinze. Vamos agora abrir um pouquinho a perna, vamos flexionar uma perna para o lado. Dessa perna flexionada, vamos apoiar a palma da mão lá no pé e segura. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Isso, mantém as duas pernas abertas. Vamos novamente flexionar uma perna, só que agora vai ser o contrário. Flexionou uma perna, a outra com a ponta do pé para cima, puxa a ponta do pé e segura. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Trocou a perna, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Ok, subiu, pernas paralelas, nós vamos flexionar o joelho, vai flexionando, flexionando até encostar a palma da mão no chão. Encostou a palma da mão, segurou, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Sobe, ok, junta as duas pernas, vamos agora tirar o calcanhar do chão, subindo e descendo, contando. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Muito bem, pessoal, esse foi o nosso alongamento, agora nós vamos dar sequência na aula com as nossas atividades. Galerinha, agora a gente vai estar passando para os exercícios, né? São cinco atividades que a gente vai propor para vocês estarem fazendo em casa. Eu vou fazer aqui uma repetição de dez, de cada um dos dois primeiros exercícios, mas vocês devem fazer três repetições de dez. Então, você vai fazer uma sequência de dez, intervala, depois mais uma sequência de dez, intervala, e depois mais uma sequência de dez de cada exercício. Então, eu fiz o primeiro exercício em três sequências de dez, aí eu vou passar para o próximo exercício, beleza? A primeira atividade que a gente vai estar propondo para vocês é a abdução e a abdução. Vai apoiar aqui a mãozinha na parede, não pode deixar a coluna girar, o movimento é aqui no quadril. Eu vou levar a minha perninha lá e voltar, e contando até dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Eu fiz aqui a minha perninha esquerda, mas eu não vou fazer só a perna esquerda, né? Eu tenho que fazer a perna direita também. Então, girei, apoiei, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Agora, vocês devem fazer mais duas sequências, beleza? Lembrando que, na volta aqui do movimento, eu não ponho o pezinho no chão, mantenho o pezinho no ar, beleza? Eu fiz a demonstração, vocês fazem mais duas setes, ok? Depois que peça as três setes desse exercício, a gente vai passar para o agachamento. Coloca lá o pezinho abertinho aqui, mais ou menos na mesma largura do ombro. A coluna não pode fazer assim, ó. Coluna retinha. O movimento é de quadril e de joelho. Se tiver muito difícil de fazer com os braços aqui na lateral, pode colocar aqui na frente para ajudar a estabilizar. Vou fazer lá. Três sequências de dez vocês, hein? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito, nove e dez. Mais duas sequências, hein, galera? Pessoal, então, dando sequência aí nos exercícios que a Fernanda começou, nós vamos passar para o próximo agora. O próximo é flexão de braço na parede. Como funciona? Apoia as duas mãos na parede, a largura do ombro, tá? Joga as pernas um pouquinho para trás, flexiona e estende o braço, contando até dez. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Beleza? Próximo exercício é corrida lateral, tá? Aí você me pergunta, professor, eu moro em apartamento, não tem muito espaço. Dá um jeito, arreda o sofá, arreda a mesa, arreda tudo, mas dá para fazer. Eu uso só um espacinho da casa aí que dá para você fazer, tá bom? Como funciona? Encostei a mão, aqui a gente colocou dois discos, tá? Mas vocês podem estar colocando para qualquer outra coisa que tem dentro de casa. Pode ser garrafa de refrigerante, PET, alguma coisa assim, para poder estar marcando a distância que vocês vão ter que correr. Encostei a mão, encostei, tá? Então, dez vezes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez, ok? Parou? Então, agora nós vamos fazer o nosso último exercício dessa aula, tá? Abdominal. Arruma uma toalha, arruma qualquer panzinho aí. Coloca no chão. Deitou. Apoia as duas mãos na boca. Perninha flexionada. Subiu. Quantos até? Esse vai ser até quinze, tá? Não é até dez, não. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Ok? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Lembrando que o papai, a mamãe, o irmão, a irmã, pode estar fazendo esses exercícios com vocês, tá? É bom que ninguém fica parado em casa, distrai um pouquinho, né? Por a gente não poder estar saindo na rua. Distrai um pouquinho a cabeça, parando um pouquinho de atividade. Alivia um pouquinho o estresse. E é isso aí. Tchau, galerinha. Até a próxima aula. Tchau, até a próxima. Obrigado.